Pessoal, hoje a gente vai conhecer Tiny Thor, um jogo em pixel art novo que faz referência ao universo mitológico, né? Nórdico. Vamos ver se o jogo é bom, beleza? Tá aí ó, olha que jogo simpático. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papo todo, e vamos lá conhecer Tiny Thor, o pequeno Thor. Odin aí. Pelo que eu vi, ele tem um gameplay muito fluido, muito agradável. Vamos ver. Surfando no arco-íris. E essa pixel art é muito bonita, né? Chamou muita atenção, por isso que eu quis trazer aqui, porque eu achei muito bonito. Tropeçou no arco-íris. Eita, Tiny Thor. E os caras gostaram tanto da pixel art que eles fizeram até demorar mais do que o necessário, todo mundo. Mas ficou legal. Vamos lá. Ah, mapinha. Gosto de mapinha. Aniversariante. Vamos ver. Ah, que gráfico bonitinho, né? Beleza. Aniversário do Tiny Thor. Vamos lá. Começou. Gameplay fluido. Agradável. Não tem double jump. Vamos ver daqui a pouco se ele ganha algum power up. Por enquanto, ele só pula. Pula na cabeça do inimigo. Coraçãozinho. O que vocês acham, pessoal? Esse é um estilo de jogo que eu gosto muito de trazer aqui no canal. Não sei se costuma dar muita audiência, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. É um estilo que sempre me atrai. Por enquanto, ele não tem golpe. Comenta aí o que vocês acham. Se querem ver mais jogo assim. Olha o nível de Paralax aqui. Bem legal também. Isso deve ser o checkpoint. A runa, né? Opa! O dinheirinho. Olha o ratinho bonitinho. Esses detalhes que eu gosto quando compõem o... Opa! Eita! Não era pra lá, não? Deixa eu ver. Ah, não. Aqui era só... Um de três. Magavilha! Eu podia escorregar aqui, né? E agora, Tainitor? Não sei subir aqui, não. Ou eu tô fazendo alguma coisa errada, ou eu não sei subir. Não dá pra subir nos vines. Não dá pra escalar aqui. Ah, que ele explica, burro. Ah, que burro. Olha aqui. Você tem que pôr... Ah, vou mostrar de novo aqui. Bem burro, desculpa aí. Você põe direcional pra baixo, ele escorrega, e aí ele... Ele pula mais longe. Ok. Vamos lá, Tainitor. Deixa eu baixar um pouco aqui. Bora. Será que tem coisa aqui embaixo? Tem, claro. Eu sempre gosto dessas paredes escondidas, assim. Eu acho interessante. Implementar isso. O gráfico é simpático, né? Nada que... Muito... Com muito destaque, mas é bonito. Um gráfico bonito. O que é isso? Inemigo? Não, amigo. Feliz aniversário. Vai ganhar um martelo, né? Ah, que bonitinho. Bonitinho, né? Bonitinho. Olha o Odin aí. Olha lá, Odin. Oito anos, o Thor, né? Dores do crescimento. Ah, e falei que ia ganhar o martelo? Obviamente. Ganhamos o martelo. Esse é o melhor brinquedo que já tive. Isso foi incrível. Teste ele fora da aldeia. Beleza. Ah, você pode atirar pra cima. Você pode pegar aqui, inclusive. Ah, legal. Olha a mecânica. É uma mecânica meio pinball. Bacana isso. Gostei. Bem legal. Vamos lá. Peguei. Não sei. Falta de um... Ah, tem um botão aqui de... Ah, tá. Aqui, ó. Espera aí, deixa eu entender isso. Falta um tutorial, né? Falta um pouquinho um tutorial, mas tudo bem. Tutorial. Porque, ó, ele tem uma mecânica que você... Ah, tá. Não pode cair, não. Ele não sabe nadar, Arthur. Ele é o deus do trovão, mas não sabe nadar. Deve dar choque, né? Se ele nadar o deus do trovão. Acho que deve ser por isso. Esse deve ser o problema. Na verdade, se você aperta esse aqui, ó. Você angula... Nossa, é confuso. Pera aí, deixa eu entender. Ó, deixa eu explicar pra vocês. É com o direcional analógico. Então, você aperta RT. Ah, tá. Aí você pode fazer no L. E aí você aperta o X, ó. Não precisa ser no analógico, não. Pode ser normal aqui no... Ó. Não sei se eu lembro, vou lembrar de usar isso. Porque eu não tenho coordenação pra tanto comando aqui. RT, direcional e X. Tá vendo? Vai lá, Thorzinho. Thorzinho. Aqui temos uma cobra. Ah, aqui é um... Meio que tá um tower defense aqui. Ok, salvamos aqui o carinha. Quem é seu Loki? Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? Vamos lá. Tem um monstro terrível aguardando a gente. Eu vou pular as stories, pessoal. Desculpa aí. Senão não dá tempo da gente mostrar mais o jogo, né? Aqui ele poderia... Será que ele joga o martelo aqui? Não. Vai lá, pequeno Thor. O que é isso? Terminar fase. Tem mais coisa pra cá? Ah, rapaz. Tá pensando que eu sou Loki, bicho. Que eu sou Thor no Solok. Olha que bonitinho isso. Bonitinho. Ah, o total de 221. Pegamos os 3 e 7 minutos a fase. Magavilha. Vamos ver rastejantes assustadores. Queria agradecer o desenvolvedor que mandou o jogo aqui pra gente testar. O desenvolvedor, quando manda jogo, geralmente, quando a gente gosta do jogo, a gente solicita, né? E aí a gente mostra aqui pra vocês. Geralmente, o que que eu tô fazendo agora, tá? Deixa eu até já contar aqui. Abri o jogo aqui. Eu só tô solicitando o jogo que eu gosto. Não é qualquer jogo, não. E se me mandarem o jogo que eu não tô interessado, eu nem mostro, nem mostro, nem pego, nem... Nem instalo. Porque... Porque eu sei que o pessoal não assiste. Então, assim, pelo menos o jogo que eu tô interessado serve pra pelo menos eu jogar aqui, né? Vamos lá, Torzinho. Oh, tem o negócio lá embaixo, ó. Nossa, essa fase é mais fechada, ó. Que interessante. Não sei pra que que serve isso. Se é só colecionável desnecessário, se vai servir pra alguma coisa. Mas a nossa aura de complexionista quer fazer pegar, né? Não tem um jeito melhor de pegar isso? Que legal. Sério que tem que ser assim? Meio estranho. Podia ser mais satisfatório, né? Beleza. Check pointzinho. A gente sempre quando vê uma parede assim, sem nada, a gente vai ter que encostar, né? Opa! Olha. Ai, que corno. Ok. Olha, o caramujinho deixa uma meleca. Pra comer o jogo do carpedinho, ia ter o caramujinho de inimigo. Que jogo assim vende-se melhor? Porque é um estilo tão legal de jogo, pessoal. Um estilo tão bacana. Não sei se vende tanto. Tenho dúvida se um jogo assim vende tanto. Ele tem seu nicho, né? Tem seu público. Oh, Thor. Ah, é uma porrada e já morre? Sério? Aí você tá de sacanagem. Ah, legal. Quando você pega o cristal, ele já valeu. Já pegou. Beleza. Não. Nossa, mano. Tem espinho lá em cima. Ah, você tá maluco. Vamos ver. Ó, como eu já comentei antes, eu tô com planos de mudar o canal, tá? Ah, corno. Eu tô com planos de mudar o canal. Então eu tô fazendo, talvez, começar a fazer menos gameplay aqui no canal. Então comenta aí. Mas eu tô com esse plano aqui, porque não tá dando certo. O pessoal não assiste. Apesar de eu amar, adorar fazer isso. Acho bem legal, mas não dá. O pessoal não assiste, não adianta, né? Por que que vocês não assistem, pessoal? Eu queria saber. Por que que o pessoal não assiste o gameplay? Isso que eu queria saber. E principalmente de jogo que a gente nunca viu, né? Ah, foi por isso. Olha que burro que eu fui. Talvez seja porque o pessoal já jogue de maneira burra. Talvez. Pode ser. Mas falando sério, pessoal. Por que? Que que rola? Eu queria saber. Me... Me... Nossa, que besteira isso, toca. Não! Olha isso, rapaz! Nossa! Caramujo é um bicho muito inteligente aqui no jogo, né? Começa assim com um bicho inteligente desse, complica, né? Tem coisa aqui? Claro que não. Precisava de um double jumpzinho aqui, hein? Tô sentindo falta. Eu não sei matar esse caramujo, ó. Não sei matar o caramujo, pessoal. Não me pergunte como que mata, porque eu não tenho nem ideia de como mata esse caramujo. Tem coisa lá pra cima, mas não vou pegar. Vamos direto aqui. Com certeza tem um segredo e deve ter um cristal lá naquela parte. Mas vamos pra cá, vamos seguir aqui. Porque já tá difícil matar... Matar a cobre e mostrar o pau aqui. Pera aí. Eu sinto falta no double jump. Espero que ele tenha um double jump futuramente aqui, porque... Double jump é uma facilidade que a gente não consegue mais viver sem, né? O double jump dá um... O jogo fica mais satisfatório com o double jump. Essa é a sacada. Ó, tem coisa secreta aqui, mas temos uma runa. Não tem nada aqui não, né? Aí, não tem jeito. A gente vê a parede assim e já quer encostar. Esse foi mais satisfatório aí pra quebrar. Ah, a gente tem que matar os caramujo. Não, não tem. Agora eu aprendi. Eu sou burro, mas não tanto. Pronto. Acabou a fase. Pegamos só um cristal aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir. Ó, mais uma? Vamos mais uma, vai. Gostei do jogo. O que que é isso aqui? Ponte quebrada. Tem cara de ser boss, porque tinha uma caveirinha. lá no mapa. Vamos ver se tem boss. Vamos ver se o boss tá lá. Ele pula na cabeça. Aquele caramujo lá, ele tem espinha. Não dá pra pular na cabeça. Ah, isso tem coisa. Já falei. O jogo precisa mostrar pra gente a utilidade dessas moedinhas. Senão, pra que que a gente vai ficar pegando? Ah, mas é bugu demais. Eu não queria que a cobra me matasse aqui. Será que ele escorrega tipo o mar e vai matando a moçada no caminho? Não vamos arriscar, né? Crêla sonora é boa, viu? Deixa eu aumentar pra vocês ouvirem. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E aí? Empolgante. Ah, corno. Pera aí, o negócio tem timing. Ah, eu não vou pegar lá, não. Posso pegar com isso aqui, que eu sempre esqueço de usar, né? É que ele não é contra... Ele não é producente aqui, que ele usa o botão... Ele usa o próprio botão de movimento pra... para angular o machado, entendeu? E a gente que está acostumado com, sei lá, com o Yoshi, que ele usa um outro botão. Não, o Yoshi é o próprio botão, né? Eita, e agora? E agora, pessoal? Eu estou com medo aqui. Agora eu estou com medo do jogo. Será que é aqui? Ah, rapaz. Beleza. Olha aí. Beleza. Eu tenho medo desse caramujo aí, que eu não sei matar ele. Não adianta jogar aqui, né? Porque ele não... Olha aí, ele só destrói um. Vamos lá, pequeno Thor. Eu acho que vai ter boas nessa fase aqui. Bosta aí. Que música boa. Não, de novo. Por favor. Incrível a música, incrível. Incrível. Vamos aí. Vamos lá. Eu vou baixar a música para o meu mixtape. Vamos lá. Bora. É verdade. Comece. Runas. Uh, parou a música. Vai ter boss aqui. aqui se prepare para o boss bosta aí bosta aí eita nós vamos lá a granada é que a gente tem que usar o ai que ruim ele é tipo tetris e você vê que o coração a gente pode a nossa a gente tem que usar bem o lance do tetris aqui só que quando eu jogo de maneira burra peraí 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 pessoal peraí tá difícil aqui outra nós isso aqui é difícil para caramba porque o controle do boss é muito difícil controle do boss controle do machado aqui eu quero o machado para quebrar você só jogar na diagonal assim tá beleza eu acho que é melhor viu é mais rápido você tiver que ficar mirando é pior aí aí você vai dando porrada eu tô fazendo carinha é isso tá entendi agora entendi eu entendi onde ele quer chegar e ele não ataca para a gente diretamente como eu falei ele ataca a gente diretamente como eu falei e aí vamos lá vai não vai ficar muito perto do cara e vai dando porrada e vai acertando aqui para cima para não deixar o negócio se esmagar o alocutor e aí é um coração é tipo um negócio meio meio rain man né e a mas eu sou ruim demais aí aí não pode me tomar porrada e o ficou difícil isso aí aí e o padrão é muito variável a mas aí foi burro né aí joga de maneira boa e vamos lá e não deixa o negócio esmagar e solta o martelo e deixa ele solto e não aperta de novo não é porque aí ele consegue chegar mais longe e aí a gente toma porrada e morre parabéns para gente não vamos matar vamos matar tamo aqui tamo aqui vamos lá e vai tranquilo é melhor ficar longe e tranquilo ó vai tranquilo de longe aqui e aí toma uma porrada boa aqui e pior que ele não tem o tempo de de invencibilidade o frame de invencibilidade depois que ele toma porrada então esse é o problema porque aí você você já toma porrada se você tomou a segunda na sequência já morreu e vamos se concentrar no verme aqui beleza 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 temos mais uma porrada que a gente pode tomar ainda ah não temos temos não não temos é mais ou menos uma mecânica do anel do sonic né não é tão difícil mas é é é você tem que se concentrar aqui é bom porque ele cai aqui ele já já quebra tudo e aí o cara aí aqui não vou deixar ele ficar perto de mim aqui e ai chegou ai peraí que tá muito bem agora concentração total agora o ok meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus não 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 vai lá vamos lá vamos lá tamo aí tamo aí pra tomar porrada ah mas aí foi burro né e aí e aí e aí e aí e aí a nossa ele não precisa não pode deixar ele ficar muito alto e aí o inimigo vai querer pular nossa ele é muito o padrão dele é muito variável é isso que é difícil e ele não segue exatamente um padrão normal e olha aí tá vendo até aqui ó que ele tá caindo tá caindo em outro pé ah ah isso é bom foi bom hein e olha aí e aí Tá quase morrendo. Uh, matamos. Uh, que difícil. Eu achei que era fácil, mas não foi fácil, não. Vai ganhar um novo poder aqui? Dá um novo poder pra gente aí, vai. O que ele vai ganhar? Pequeno Thor. Pequeno Wilbur. Ah, não. Abriu caminho aqui. Bora. Uh, jogo difícil, rapaz. Ah, isso é o primeiro boss. Imagina os próximos. Colar, um boleto de Norn. Eu não entendo muito a mitologia nórdica, não. Não sou muito especialista. Alto duplo. Agora, estamos conversando. Agora, a gente conversa. Certo? Olha aí, que maga vídeo. É isso que faltava. Beleza. O meu medo de um level design assim, porque a pessoa pode desistir do jogo se ela não tinha salto duplo, ela achar o jogo difícil demais no começo, sem o salto duplo, né? Eu não sei. Acho que o salto duplo não pode ser opcional, não. Acho que tem que ser um item... Tem que ser um item... normal mesmo, inicial. A não ser que o jogo seja muito fluido, sem o salto duplo. Mas eu senti falta do salto duplo em muitos momentos antes, né? Então, isso pode prejudicar o marketing do jogo, vamos dizer assim, né? Eu não sei para que serve o dinheirinho. Esse próprio negócio de balançar. Vamos lá, gosto disso. Ah, ele mata o inimigo. Eu só preciso de um jeito de matar esse corno aqui. Porque eu não consegui matar ele. Opa, pegamos o negócio. Era para terminar o gameplay no boss, né, pessoal? Era para ter terminado, mas tamo aí. Vamos lá. Aqui, a gente sobe aqui. Ah, tá. Aqui era só para isso. A gente precisa... Vou usar aqui, ó. Magavidia. Vamos lá. Não esqueça do checkpoint. Aqui é para isso, né? Melhor do que aquele angular automático lá, eu acho que é melhor não angular por aqui mesmo. Mas é muito bom o jogo, viu? Eu estou achando muito interessante essa mecânica do martelo aí dar uma diferenciada. Estou gostando. Estou achando bem bacaninha. Vai mudar a vida de alguém? Não vai mudar a vida de ninguém, mas é um jogo... Então, é divertido. Como é que sobe aqui? Ah, tá. Claro. Ah, tem que ser no time certo. Ah, ruim. Vamos esperando que a gente estiver chegando aqui e a gente... Ah, mas que ruim. Pouco antes. Ah, mas aí eu fui, hein? Tem que se pegar bem na ponta do negócio. Ai, consegui. Eu consegui, mas tirei. Mas que burro. Fiquei com medo de cair. Pera aí. Ah, agora sim. Oh, rapaz. Com dificuldade. Essas abelhinhas me lembram do meu jogo do Pichuquinha, hein? Esse jogo lembra um pouco o Pichuquinha, né? Guardado as devidas proporções, ele lembra um pouquinho, sim. Tô sem o coração. Agora tô com medo. O coração devia ficar que nem o Rayman, né? Ficar em cima. Pra você lembrar... Que tem mais uma vida. Uma chance de tomar uma porrada. Tem que matar todos pra passar, né? Obviamente. Último. Ok. Eu gostaria de um dash. Eu acho que futuramente ele ganharia um dash aqui, né? Passou de fase. Ah, só sobre gameplay já tá grande, pessoal. Vamos mais uma? Ou não? O que vocês acham? Vai mais uma? Vai mais uma? Ou não vai mais uma? Joguinho é tão divertido. Ah, aqui tem dois caminhos. Caminho bloqueado. Você precisa de nove cristais pra passar. Agora sim tem utilidade de cristal. A gente tem cinco cristais. A gente precisa de nove. Então não adianta. Ok. Legal, legal. Porque aí deu utilidade pro cristal, né? Mas o cristal é muito escondido. Oh, rapaz, tá fácil. Ah, música boa de novo. Ah, eu não sei como passa aqui, não. Será que escorregar? Escorregar, isso mesmo. Eu queria que ele corresse. E vai ter cristal, né? Carinha de ter cristal aqui. Ah, eu achei que isso ia... Ah, como é que é? X? Não entendi. Poder jogar a gente pra cima. Ah, ele tem que ficar sem o martelo. Pra ele poder ser jogado pra cima. Acho que é isso. Tá, agora como que sobe lá? Como é que faz? Não tenho a menor ideia. Vai, filho. Ah, eu não sei como que volta aqui, não. Vamos cerrar o gameplay, já que eu não sei como volta. Vamos cerrar o gameplay? Vamos cerrar o gameplay, né? Acho que sim. Acho que já temos o jogo. Jogamos o suficiente. Ah... É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do Tiny Tor. Achei um jogo bem divertido. Bem bacana. E recomendo. Recomendo. É isso. Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho. E passa o vídeo pra frente, pessoal. Ajuda aqui o canal, pessoal. Ajuda. O canal tá... Tamo, tamo, tamo tentando aqui. Tamo tentando, pessoal. Mas ajuda a gente aí. Se puder, a gente agradece. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau.